Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra de novo para mais uma aula de história. Eu sou homem, sou negro, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, quase não tenho cabelo, um pouco de barro, um pouco de bigode, uso aparelho no dente, estou sentado em uma camisa gratis com um jaleco branco e estou no ambiente que tem alguns logotipos da Prefeitura de Feira, da Secretaria da Educação e escrito atrás de mim Caminhos da Educação. E hoje, minha gente, nós vamos continuar essa nossa conversa sobre história, história do mundo antigo e hoje a gente vai falar sobre o cristianismo, como surgiu essa religião, que é uma das mais representativas no mundo e aqui no Brasil também. Bem, a gente vai estudar focando em como o cristianismo se constituiu na principal religião dentro do Império Romano, como que se dá essa expansão cristã. E a gente vai começar estudando a vida de Jesus Cristo, que é o personagem fundador dessa religião, dos seus apóstolos. A gente vai estudar a expansão do cristianismo e as relações do cristianismo com o Império Romano. Aí, na imagem, vocês percebem um rosto que seria a representação de como era uma pessoa que viveu nesse período histórico onde Jesus Cristo teria vivido. Mas, quando chega esse debate, a primeira questão que surge é que são os cristãos. Bem, a gente não vai entrar no juízo religioso, né, de julgar quem é cristão e quem não é. A gente vai entender quem faz parte, por uma perspectiva histórica, dessa religião. E a gente vai pensar isso de um modo que é bem amplo para incluir todo mundo. Cristão é as religiões que alegam professar Jesus Cristo. E o cristianismo, ele tem alguns grandes ramos. O ramo ortodoxo, que é muito forte na Europa do Oriente. O ramo protestante, que são as igrejas evangélicas, né, que são bastante presentes aqui no Brasil. E o ramo do cristianismo romano, que é o que a gente aqui no Brasil chama de igreja católica, de um modo bem genérico. Então, a gente tem a igreja ortodoxa, a igreja romana e as igrejas protestantes. Há vários outros ramos, há vários outros grupos, há várias outras igrejas. A comunidade cristã, ela é extremamente complexa, mas, em minhas gerais, a gente pode resumir assim. Pois bem, como eu estou colocando, o principal marco para começar a contar a história do cristianismo é focar na figura histórica de Jesus Cristo, que foi um judeu, teria vivido na Palestina no século I, e que teria defendido um pensamento de paz, de amor, de harmonia das pessoas, e que acabou influenciando muita gente no seu entorno e aborrecendo outras, o que levou à sua crucificação. E aí é um dos pontos bem interessantes, né? Dentro do Império Romano, Jesus Cristo foi crucificado. Talvez o evento histórico mais relevante de toda a história da humanidade, porque, a partir dele, grandes eventos aconteceram. E a realidade é que no Império Romano, pouca gente se ateve ao que estava acontecendo. Foi um movimento importante lá na região da Palestina, onde Jesus Cristo vivia, mas, na verdade, ele passou meio não percebido pelo Império Romano na época e pela maioria das pessoas daquele tempo. Bem, os seguidores de Jesus acabaram se tratando de difundir o pensamento dele, difundir a ideia, e esses são os que a gente chama de apóstolos. E eles saíram espalhando a mensagem de Jesus por vários cantos da terra. Inclusive, entrando em conflitos e alguns acordos também com a tradição judaica, porque nessa região que Jesus vivia, a religião para que predominava era o judaísmo. E alguns princípios de Jesus não se harmonizavam bem com a tradição judaica. E aí houve alguns conflitos entre a tradição judaica e os seguidores de Jesus. Os conflitos que vinham desde a época da crucificação, né? Porque esses conflitos já haviam motivado a crucificação de Jesus. Então, há uma relação tensa, assim, entre o cristianismo e os judeus, que era a principal religião da comunidade naquele entorno. Pois bem, aí vem essa figura, que é a figura do São Paulo, esse rapaz que é apresentado aí na imagem. Bem, São Paulo, ele é a figura talvez uma das mais importantes nesse processo do cristianismo. Porque o que acontece? No primeiro momento, o cristianismo, ele buscava ser pregado apenas à comunidade judaica daquele entorno. Era uma religião regional. O que que São Paulo faz? Ele pega os princípios do cristianismo e amplia e expande de modo que ele pudesse ser comunicado a qualquer pessoa do mundo. Ele pega uma religião que era local e transforma em uma religião mundial. Uma religião que pode ser aplicada, que pode ser aceita por qualquer pessoa em qualquer canto da terra. E é esse o método de São Paulo. E ele se engaja nesse processo. Ele corre o mundo tentando espalhar os princípios dessa religião cristã. Isso era até um pouco facilitado naquela época, porque o Império Romano, ele tinha várias guias que permitiam viagens missionárias do Paulo. Tanto por mar, quanto por terra. E o Paulo se engaja nisso. Ele roda todo o Império levando a mensagem de Jesus e tentando converter a religião muita gente. E ele tem grande sucesso. Ele tem grande sucesso porque a doutrina cristã que falava em amor, falava, dava esperança de uma vida melhor para aqueles que morriam, que falava em liberdade, que falava em felicidade, ela acaba que se espalha feito mais filhos de pólvora dentro do Império Romano, que nessa época vivia uma fase de bastante descobrimento. E havia também, como a gente estudou em ordem anteriores, toda uma comunidade de pessoas escravizadas dentro do Império. Essas pessoas, quando recebem a mensagem de Jesus, de que mesmo que eles levassem uma vida de sofrimento aqui, havia uma esperança de uma vida melhor lá na frente. que, por mais que fossem pesadas as dores deles, havia um Deus que se importava, essa comunidade pobre romana acaba se encantando pela religião e acaba se convertendo em massa. E, dentro dessa população mais empobrecida romana, o cristianismo passa a ser, pouco a pouco, a religião mais importante. Só que o Império Romano, ele, no início, ele tem uma relação de tolerância com os cristãos. Só que, à medida que a religião vai crescendo e crescendo exatamente naquelas pessoas que eram mal vistas na sociedade, os pobres, os escravos, os miseráveis, o Império Romano começa a ter uma relação de oposição com o cristianismo. que passa da tolerância a uma perseguição imensa. E aí que vem a história dos martírios, dos santos cristãos que eram mortos, que eram perseguidos por Roma. Só que isso não impedia que a religião se espalhasse. Quanto mais os romanos matavam cristãos e matavam mesmo, acho que todo mundo já ouviu falar do poliseu de Roma, né? Ali, os cristãos eram levados para brigar com leões, brigar com feras. E lá, por mais que matassem os cristãos, mais os cristãos se engajavam com a mensagem, espalhavam a mensagem e a religião aumentava. Aumenta tanto que chega o tempo que o Império Romano não consegue mais resistir. E o imperador Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. O cristianismo deixa de ser uma religião perseguida e passa a ser a principal religião de Roma. Essa imagem aqui que vocês veem é a imagem do Constantino, o imperador romano, que faz esse reconhecimento do cristianismo. Pois bem, então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? A gente viu onde e como surgiu o cristianismo. Ele surge na Palestina, a partir dos ensinos de Jesus, e se espalha, principalmente com o trabalho de São Paulo, por todo o Império Romano. Com grande ênfase na população mais pobre. Bem, por que se espalha a ponta na religião oficial? Se espalha porque a mensagem cristã fala muito aos corações de uma população empobrecida que havia em Roma. Uma população de gente pobre, gente sem esperança, gente escravizada. E quando outra mensagem cristã acaba se convertendo em massa. E aí eu preparei algumas atividades que eu gostaria que vocês respondessem. Primeira, onde e como surgiu o cristianismo? Vocês vão depois relacionar as dificuldades econômicas de parte da população que viveu no Império Romano com a expansão cristã. E vamos explicar o processo histórico que culminou com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império. Aí vocês vão voltar à aula, vão assistir com calma, vão pausar. E passo a passo vocês vão responder as tarefas. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido o assunto. E que tenham ferramentas para compreender essa religião que é tão presente na vida da gente, tão presente no nosso país. A luz da história, agora vocês sabem como surgiu. Então, se você for cristão, você vai já saber como sua religião começou. E se não é cristão, também vai saber como começou uma religião que é importante no nosso país. Eu deixo para vocês meu abraço. Espero que vocês fiquem bem. E estou ansioso para encontrá-vos na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.